Todo ano o Estado entrega 2 bilhões de reais para o governo federal. Isso é mais do que investe em saúde, educação, cultura e segurança. É a tal da dívida pública. O governo do Estado escolhe ou paga o piso dos professores ou continua pagando a dívida. Este é o dinheiro que vai para os milionários do Brasil. Não é como crediário, nem cheque especial. Com esta tal de dívida pública, o povo não recebe nada, só perde. Defendemos uma auditoria da dívida e a suspensão do seu pagamento.